Fala pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial rapidinho de como fazer a textura no biscuit usando o tecido de renda que é esse aí transparente que vocês estão vendo eu uso esse bem fino aí pode ver que ele já tá um pouquinho sujo que eu uso com frequência e tem esse um pouquinho mais grosso porém não tão não tanto né proporcional e eu tô fazendo aqui essa escultura desse tiranossauro eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a textura usando esse tipo de tecido aqui a gente vai aplicar a massa né achatada aí vocês podem ver nenhuma camada não muito fina mas também não grossa demais eu vou aplicar aqui para fazer a a coxa do dinossauro e vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa técnica aí de acrescentar a textura e para fixar a massa do biscuit eu uso água aí vocês já viram tem um tutorial aí do tiranossauro para quem quiser tentar fazer sugiro que vocês assistam aí para deixar o card aí no vídeo vou deixar os links e para fazer a textura eu vou começar a umedecendo um pouco a ponta dos meus dedos aí e passando sobre a superfície da massa mole do biscuit mas eu não vou exagerar para que ela fique grudenta então eu tenho que dar uma maneirada aí deixar secar um pouco é o ideal que ela esteja assim meio lisa e que não demonstre está molhada aí você vai passar o dedo em cima se ela se ela tiver bem sequinha esse é o momento certo de você aplicar textura bom então aqui eu já defini mais ou menos a musculatura da perna do dinossauro eu vou terminar de fazer aí depois que eu fizer a primeira camada de textura por cima que a gente vai fazer duas vezes aí com a dobra de pega eu vou dobrar o tecido no meio primeiro vou carimbar né ficar vou aplicar aí o tecido por cima da forma que vocês estão vendo aí é o tecido consegue alcançar as partes mais complicadas de você chegar ali no biscuit e o tecido tem essa capacidade e ele sendo transparente esse tipo de tecido aí você consegue ter uma noção é das áreas que falta você alcançar o que faltou ali e isso vai ser muito útil também na hora de aplicar as dobras de pele como vocês vão ver logo em seguida aí E aí depois da textura já tecido totalmente aplicada aí toda a perna agora a gente vai usar o tecido novamente dobrado aí para fazer as ranhuras aí as dobras de pele fazer as articulações aí das pernas onde o dinossauro tem aí essa dobra né a gente vai usar aí também algumas imagens de referência se vocês tiverem aí eu costumo usar algumas peças de referência é muito útil na hora de esculpir e com essa ferramenta aí eu vou usando tecido podem ver que aí eu consigo enxergar né o a parte de baixo então eu meio que consigo ver aí onde que vai ficar certinho a dobra de pele se você fizer isso com tecido que você não consegue enxergar do outro lado vai ser bem complicado é de você fazer e eu vou fazendo aqui as dobras do joelho entre aspas dele né é as partes aí da das articulações onde a pele tem essa essa junção dessas rugas aí e depois aí só terminar finalizar ver o que tá faltando acrescentar mais e é isso eu vou fazer aqui uma segunda peça fazendo aqui também um espinosauros eu vou mostrar para vocês a textura que eu fiz dele aqui é fazendo aqui no pescoço eu não gravei essas esculturas completas né porque eu acabei não tendo tempo é mas eu usei essa mesma técnica de textura e eu vou aproveitar aqui só para gravar é o processo aí como é que eu fiz então podem ver aí que essa textura aí aqui foi toda feita nesse tecido nesse estilo e aqui vamos usar mais uma vez dobra o tecido no meio pega a ferramenta aí vamos precisar é também aí a água e a massa já atingida para fazer a textura é um tutorial de como tingir a massa aí no canal também tem um vídeo recentemente dá uma olhada aí que vocês vão encontrar é para o tecido não ficar com a massa grudando né depois de você usar você pode deixar ele de molho aí na água que a massa vai sair depois você deixa para secar eu vou dar aqui uma sovada na massa um me decida nela isso vai ajudar a deixar a massa ficar mais maleável na hora de usar aí daí como sempre eu vou achatar ela com os dedos vou deixar ela em ponto aí de uso a gente vai usar aqui para cobrir essa parte do pescoço do espinossauro eu vou molhar o local onde a massa vai fixar é sempre importante ter água por perto por isso que ele é impossível de trabalhar sem água e primeiro aqui eu vou modelar usando os dedos aí é por enquanto não vamos usar a textura só modelar aí a parte que vai ficar coberta nessa parte aqui ainda não foi uma coberta de textura então Música A gente vai fazer com pano dobrado a parte da textura, podem ver que ele gruda, quando gruda assim é porque a massa ainda está molhada, o ideal é fazer com ela mais seca ainda, de vez em quando eu erro o ponto, mas você pode continuar fazendo, e depois que você usar é só você colocar o pano de molho e ele vai soltar essa massa aí que está com os buraquinhos, e você vai passando aí o tecido por cima do lugar que grudou, para que a textura não fique mal feita, é só a gente retocar aí por cima E vou usando aí o tecido e todas as partes que os dedos não alcançariam né, outro tipo de texturizador não alcançaria, como o carimbo E a gente já pode ir fazendo o formato aí da musculatura do pescoço, já usando o tecido, já vai moldando aí usando o tecido por cima E depois do corpo aí texturizado, da pele texturizado, ela vai ficar aí nesse aspecto aí né, sem dobra nenhuma, isso aí fica estranho se você fizer só assim Então agora a gente com o tecido ainda vai acrescentar as dobras de pele E será feito da mesma forma, dobra o tecido no meio, coloca aí por cima, e aí a gente vai seguindo aí as linhas baseado em alguma referência que você deve ter aí perto de você, ou uma escultura de referência ou imagem E eu vou usando aí a ferramenta para fazer essas dobras por cima do tecido E aqui tá pronta a textura, depois de um pouco seco aí você pode fazer, mesmo sem o tecido aí, caprichar mais nas dobras de pele Dá uma diminuída aí para não deixar muito drástico aí as dobras de pele né, deixar mais fina a textura Essa aí ficou um pouco grossa, depois eu consertei, mas aí eu fiz só como um exemplo para vocês verem Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, quer mais dicas de escultura, de textura Trabalho com biscuit e etc Deixa o like aí, comenta o vídeo, se inscreve no canal Não esquece de ativar a notificação para receber mais conteúdos como esse Um abraço e até o próximo vídeo E aí